O Porquê de Cantor e Campeiro O meu pai Ascendino Gomes, a minha mãe Orana da Silva Gomes A gente sempre lidou no interior com lavoura, com gado, com vaca de leite O meu pai domava, aprendi bastante com ele Até porque eu sou o caçula da família, o mais novo E daí eu tinha bastante afinidade com o meu pai É que a gente conversava bastante, me ensinou muito a lidar com os bichos e tratados Desde de gado, de cavalo, principalmente de doma também Meu pai tocava violão, cantava, cantava terno de reis Fazia até aquela voz mais alta, o tipo era ele que fazia E meus irmãos, eu me criei desde pequeno Vendo todos eles cantarem e tocar também Alguns tocam violão Então, a gente sempre teve a ligação do campo, do interior e com a música Então, por isso, eu sempre que façam a música Alguma coisa de composição também Eu sou muito ligado entre o campo e a música Por isso, o cantor e campeiro Hoje eu sou o homem que domo também, lido com o cavalo Então, por isso, me intitularam cantor e campeiro Além da parte campeira Fui ginete, inclusive Ganhei um rodeio só, mas fui Fui ginete, ginetei um tempo Ganhei só o rodeio da Vila Oliva Faz ânguas, faz léguas E eu também dancei muito tempo em Invernadas de Dança Fui instrutor também Dancei na Invernada de Sombrio e de Santa Rosa E fui instrutor em Turvo, Sombrio e Santa Rosa Até 98 Até 99 Também participei do Intérprete de Vocal Em vários rodeios Inclusive, fui campeão do Quarto Fecarte Festival Catarinense de Arte e Tradição Que aconteceu na cidade de Lages Depois, a gente montou um grupo da Gurizada Do CTG, pessoal da Invernada Grupo Potreiro de Guaxos Alguns amigos ali Também meu irmão fazia parte Meu irmão Pedro também fazia Também o saudoso Ovelha Que também foi um dos pioneiros do grupo Potreiro de Guaxos Não vou falar o nome de todos Que era toda gurizada O Jais Vou falar também Porque o Batata, o Jais, também o Lindo Vários outros que integraram E depois a gente montou o grupo Mate Amarco Era eu e meu irmão Pedro E também o Douglas e o Ronaldo A gente que montou o grupo Era nós quatro Eram dois irmãos e dois irmãos Então, e daí tinha mais o Rogerinho Que a gente pegou pra tocar junto com a gente O Chico O Betinho O Betinho Que agora é o padre Betinho Também o Carlinhos E era o grupo Mate Amarco Que eu integrei por um bom tempo E depois eu vim a fazer um teste com os Serranos Em final de 98 Fiz um teste com os Serranos Cantei alguns bailes com os Serranos Mas acabei não ficando Eu era cru ainda de música, quase assim posso dizer E eles me indicaram pros Tiranos Eu vim a integrar os Tiranos Em início de maio de 99 Eu fiquei por nove anos nos Tiranos Gravei vários discos CDs e DVDs E me deu muitas alegrias O conjunto de Tiranos Foi onde eu me projetei na música E falando em Tiranos E CD e DVD Que eu gravei com os Tiranos Lembrei de uma das músicas De várias das outras que eu gravei E essa eu gravei, ela é um CD e DVD Ao vivo Que é Brasil de Bombacha Vou pegar o violão aqui E cantar um pedacinho dela Brasil de Bombacha Que é uma música que foi feita É uma composição do Léo Ribeiro Do Anjo do Marques Ricardo Marques Homenageando os gaúchos Que tem espalhado pelo Brasil Pelo mundo inteiro, né Que sentem saudade do Rio Grande E que é Brasil de Bombacha Após muito tempo guardando Os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte Do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha E a beleza dos campos dobrados Esse foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de Bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Coisa boa, né Que saudade Foram nove anos Que marcaram Com certeza Para mim Marcou muito E acho que para Os outros músicos Todos que integraram Comigo naquela época O Anjo O Ricardo E ficou uma amizade grande E a gente sente saudade Também nos dias Que não estava tocando baile Eu ia muito para fora Muito para a fazenda Fazenda Casabranca E lida, né De gado De invernia Velha brava Às vezes uma friagem Um geadão Mas era coisa boa Fazer umas boias Velha bagual Naquele rancho da boia Tomava umas canhas fortes E é coisa boa Vamos fazer mais uma das músicas Que eu gravei com os tiranos Fazer mais um pedacinho Do Otamaro Com um bugio Gaúcho e tanto O campo lá fora Tá duro de riada E a boca encarnada Que chama de bem A mesa 14 Tapada de selva E a gaita malé Não vai receber Nos bairros crinitos Gastei a fivela Compiava a janela E suava a camisa Por causa dos homens De farda no lombo Levei algum tombo Usando a divisa Cresci galdeiriano No topo da serra Não durmo em tapera Não pago um carinho Que a China mais linda Coitira em meu braço E as roncas que faço Resolvo sozinho Cresci galdeiriano No topo da serra Não durmo em tapera Não pago um carinho E a China mais linda Coitira em meu braço E as roncas que faço Resolvo sozinho Mas depois de nove anos Dos tiranos Eu acabei saindo Do conjunto dos tiranos Mas ficou um carinho Muito grande E até hoje Sou fã desse grupo E vou levar pra vida inteira Nessa história Da minha vida Dos tiranos nove anos E depois eu fiquei um ano Sem um ano Pouco e sem Em cantar baile Fazendo alguns shows Ativistas E eu tinha Uma hotelaria de cavalo Sempre de donas E lidava com cavalos Eu fiquei mais lidando Nos cavalos Nas domas E cuidando de cavalo E tocando alguns shows Alguns festivais Também E em 2010 Eu recebi a ligação Do Marcos Tamanin A Terechim Me convidando pra integrar Um grupo novo Um projeto novo Que ele tava Que ele tava montando Que era um conjunto Que vai Gaúcho Grupo Coração Gaúcho Fui até a Terechim Prozear com o Marcos Tamanin Até eu não tinha muita ideia De voltar a cantar baile Eu queria Mais lidar só nos cavalo E com a música nativista Mas o povo Quem me conhece Me conhece do baile Eu sou um cantor gaúcho Dalconeiro Mas é música de baile Com o nativista também Mas é música de baile Então Eu acabei Aceitando a proposta Do Marcos Tamanin Até porque eu fui lá Conheci todo o pessoal Os outros músicos Que faziam parte Que até hoje São meus amigos Que foi uma história Muito bonita também No grupo Coração Gaúcho A gente fez Cada lugar desses Que a gente passa A gente faz uma história Que faz amigos Irmãos Que ficam pra vida inteira Então foram quase dois anos Também de grupo Coração Gaúcho Lá em Erechim Foi um grupo Que era um grupo novo Mas um grupo muito bom Uma estrutura boa E um conjunto A gente gravou também Inclusive Gravei um CD também Um CD muito bom Rodou bastante E a gente trabalhou bastante Naquela época Ficou quase dois anos lá Bastante baile E fazendo amizade Sempre O mais importante Eu acho Da história De um músico É as amizades Que tu faz As pessoas Que tu conhece De cada lugar Que tu vai visitar Os contratantes Amigos Que gostam Da nossa música também Mas eu vou Cantar um pedacinho De uma das músicas Que eu gravei Lá com o grupo Coração Gaúcho É uma composição Inclusive Do meu grande amigo Márcio e Fava Cantor de Chiquito e Bordonei É meu irmãozão Fazer um pedacinho Dessa marca Eu tô bem louco Pro fandango derramada Só pra ver a gurizada Arrastar o pé na maneira A noite inteira Num balanço E alegria Do gaiteiro Contagia a sala inteira Mulher casada Se fazendo de solteira Procura de uma maneira Pra não ser bola marcada Mas na verdade Hoje tu tem alegria E o balanço Contagia até o fim Da madrugada Mas na verdade Hoje tu tem alegria E o balanço Contagia até o fim Da madrugada Vamos de balanço Vamos de vanera A noite inteira Dois pra lá e dois pra cá Vamos de balanço Vamos de vanera Nossa levada Contagia sem parar Vamos de balanço Vamos de vanera A noite inteira É dois pra lá e dois pra cá Vamos de balanço Vamos de vanera Nossa levada Contagia sem parar Depois de quase dois anos De Grupo Coração Gaúcho Voltei de Erechim Para São Chico E fui integrar ao Grupo Campeirismo Com João Luiz Correia e Grupo Campeirismo Tocamos muito os bailes Fiz novas amizades E continuei com as amizades Antigas também Sabe que nos bailes é um ciclo Tem uns que vão indo e vão passando E uns casam, não vão mais para os bailes E outros vão casados também Mas é o pessoal que a gente conhece Nos bailes, faz amizades Alguns ficam para uma vida inteira A gente sempre tem bastante contato Com os amigos de bailes Alguns até viram Compadre da gente Então João Luiz Correia e Grupo Campeirismo Fiquei quase um ano Aprendi muito Em todos os lugares que a gente passa A gente aprende Aprende bastante Isso é o mais importante Até porque a gente Em cada lugar que tu vai Tu consegue absorver Coisas boas E aprender Porque a vida da gente É sempre um aprendizado A gente vai passar a vida inteira E nunca vai saber tudo Vai estar sempre aprendendo Cada vez mais Vamos fazer então Um pedaço de uma música Do João Luiz Correia Grupo Campeirismo Que acho que é a música Que consagrou o João Luiz Correia Foi mais no início E que até hoje Ainda fala em João Luiz Correia Pessoal Todo mundo Lembra do Bagual Correia A tropa vinha estendida Bastando no corredor Eu empurrava Com latra e também fazia um fiador Um bagual gordo e delgado Arisco e cortolhador Que se assustava Da estaca e da sopra Do mar e do morro Enquanto existir cavalo Mais bravo que o temporal Eu vou andar gineteando Neste Rio Grande da Ipaguá E a partir de 2012 Eu comecei o meu projeto Vou ler igualmos e grupo Cantando Rio Grande Gravei Gravei um CD Solo Com Fole modo de dizer Volnei Gomes Usando meu nome na frente Mas com o grupo Junto Com o grupo Cantando Rio Grande E daí Em março De 2012 Não lembra A data certa A gente tocou O primeiro baile Do Volnei Gomes E grupo Cantando Rio Grande Foi aqui em São Francisco De Paula Onde hoje É minha querência Há vários anos E Foi no CTG Rodei Serrano A gente tocou O primeiro Fandango O primeiro baile Do Volnei Gomes E grupo Cantando Rio Grande Daí lançamos o CD Cantor e Campeiro É até pra minha vivência Com o campo E lidando com o bicho Cavalo Daí uma parceria minha E do grande Léo Ribeiro Que é o cantor e campeiro A marca Que é o título do CD A gente fez uma marca Vou cantar Pelo menos um verso dela Vamos aos pouquitos Cantando um verso De um e de outro Vou puxar aqui Forjei minha alma Na linda canteira Nas bondas tropeiras Em minha voz Ouvi e guardei Tudo o que disseram Aqueles que vieram Bem antes de nós Pois porque canto Com ardei um tom O meu verso tem dono Pois sei do que falo De tiro de laço De campo e mangueira Lavora e picheira Arreio e cavalo Cantor e campeiro Campeiro e cantor Mestra de valor De sonho e raiz No braço eu garanto A minha vida No pampa E no verso A minha garganta Retrato que fiz Cantor e campeiro Campeiro e cantor Mestra de valor De sonho e raiz No braço eu garanto A minha vida No pampa E no verso A minha garganta Retrato que fiz Cantor e campeiro Campeiro e cantor Que versos, grande Léo Ribeiro Retrata bem O que eu sou Cantor e campeiro Campeiro e cantor, mescla de valor De sonho e raiz No braço, eu garanto a minha vida No pump, e no verso A garganta retrata o que eu fiz É bem Desse jeito que eu sou Quando Conversando com o Léo Para falar sobre o cantor e campeiro Eu passei para ele A letra do Léo Ribeiro De melodia minha Então, Léo queria falar Em mim, no que eu sou Do cantor e campeiro Daí ele se deixa para mim Parabéns Para essa baita marca, para essa letra Que tu fez E assim, falando No nosso primeiro CD Que é cantor e campeiro Teve outra música Que foi até uma música de trabalho Que é uma vaneira Cheguei um mango Para espantar meu colorado Que parou e vou tocando Na saída do galpão No show longo Num galop De son slide Tentando para pagar A ilha chilena do patrão Naquele tempo Você mandou coxilha fora Me conhecendo nas esporas Com o maio de caboteiro Abrindo tocas Onde o barzedo descampa Tirando lasca de guampa De um loja de boi franqueiro Sou campesino Quecei de mundão Do guacho Quebrando um pouso De baixo num bocal de tamaguar Trago no baixo minha escampa de canteiro E um par do exército de ponteiro Para os matinhos se cortar Entre o campo e o povoado Que é o título do CD E lançamos ela Inclusive com um clipe E eu junto com o grupo Cantando Rio Grande Que eu tenho assegurizado Que já que me acompanha Há tempo já Tocando os bailes junto com a gente E meus irmãos de estrada Meus amigos Então É o Leonel Almeida De uma das cordonas O André Lima Carinhosamente chamado de Pochochinho O apelido que eu mesmo dei E os irmãos Jonas e Johnny Souza E o Guba O Lucas Gusen O Guba é de carreira Essa é a agorizada que fazem parte Do Cantando Rio Grande E que trabalham junto com a gente Entre o campo e o povoado Essa marca é a Gaúcha Que é a composição do meu amigo Marco Lima Do Júlio Rodrigues Entre o campo e o povoado É bem onde está o meu galpão E eu olho para cá Eu olho bem a avenida principal De São Francisco de Paula Bem na entrada da cidade E olho para o outro lado É o campo O lado é o campo Então Entre o campo e o povoado Eu vou cantar um pedaço dessa marca Retorno o anseio que és meu parceiro Quando estou no campo Tocando a linda Pense de arcavamos Depois de domá-los Anorlar os bois Carretear a vida Nunca me apartei Da nossa essência Embora o povoado fosse uma porta aberta Por isso a tardinha Recorda a querência No ronco do mar Cantiga de aleta Sou o mesmo canteiro Do fundo do campo Onde o pilanco A unia o vazeto E sinto a saudade Que pague no rancho E os meus sonhos Que fazem segredos É um laço armado Abrindo um espaço Que ficou desgarrado Sem ter direção E o aléacina Tem quem não achou Seu destino lá fora Entre o campo e o povoado E o aléacina Tem quem não achou Seu destino lá fora Entre o campo e o povoado Falando entre o campo e o povoado Que é bem aqui onde eu estou Aqui no meu galpão Aqui em São Francisco de Paula Que é a minha querência Já desde De 99 Aqui eu criei raiz Tenho família Tenho minha esposa Minha filha E aqui nesse galpão É onde eu passo a maioria do tempo Quando não estou tocando baile Eu estou aqui lidando Com os cavalos Bata de leite Enfim Lidando no laço também Às vezes brincando um pouco Com a brisada E aqui Como todos falam O galpão do Verger O Ney Gomes é o galpão do Verger É aqui Bem na entrada de São Francisco E aqui É o meu O meu parador O lugar que eu gosto de ficar É nesse galpão E falando em galpão Em líder Campeira Em música gaúcha Quero falar um pouco Da minha fonte de inspiração A inspiração da minha cantiga Que foi E será sempre O saudoso José Claudio Machado O maior E melhor cantor De música gaúcha Que eu conheci E que vai ficar Para sempre Com certeza Para mim E para vários outros Ele foi fonte de inspiração Pelo menos Desse pessoal aí Desses cantores Do meu tempo E a maioria Se inspiraram No saudoso José Claudio Machado E eu vou cantar Pelo menos um pedacinho De uma marca Que foi gravada por ele Do Mauro Moraes Lástima Me atrevi a perguntar A peonada de prosa O que eu faço da vida Entreguei a palavra No meu coração Ao violão Que aguardava Num canto do rancho A questão é saber Se deixar envolver Pelo bem Pelo mal Mas que tal Se o galpão Pé de lenha Saudade é uma senha E a vida é um muçal Por meu lado A tristeza Acentou no silêncio Umas quantas de lua Remarcou na paleta As tropilhas Que a dor As timor No cavalo As feixadas da vida As razões que se tem Me castiga o chapéu Detormenta e suor Mas o pior É cuidar da manada Quando a tropa desgarra Com frusco no sal Amada 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 Apura Mesério Eu matei Enquanto latei A cachorrada Lambendo a baba O gado O gado O gado Mostra Que a vida gosta Um pouco mais Ademais amor Ademais amor A poesia tem planos Para a nossa dor Para a nossa dor Grande José Cláudio Machado Esse deixou saudade Mas boas lembranças Boa ano meus amigos Essa foi um pouco da minha história Um pouco do que é o cantor e campeiro Vomley Gomes Da minha vida Do meu dia a dia Espero que tenham gostado Mas para encerrar esse vídeo Eu quero cantar a nossa música de trabalho A música gravada mais recente Que lançamos com um clipe Romance do Pito Apagado Vomley Gomes e Grupo Cantando Rio Grande Eu vou cantar um pedaço dela Para encerrar Dança na boca Da prenda tirana Um cigarro apagado Sem me impedir Eu garbozo E alcanço Um fosso riscado Agora dança Fumaça Saída do pito Debrado Incendiado Que repousa Nos lábios Que parecem Que perdem Um beijo louvado E eu neste compasso Deu que compreendido Enxergo um ameço Espero que abraça Consuma o fumo Esse tempo É o seu preço Então saque Pro baile De pernas E braços Que muito conheço Amada morena Que só pelo jeito Já sei Que mereço Ai morena Cheirosa Me presta um carinho Que eu tô precisando Descobrir o segredo Dos cabelos negros Que eu vou avisando Ai morena Manhosa Vai mentir com amor E eu vou acreditando E eu venho com romance A esse paz De conta Que eu tô alimentando Eu vou acreditando Eu vou acreditando Eu vou acreditando Corto em minha alma Na linda campeira Nas rondas troqueiras Sobrei minha voz Ouvi, guardei tudo que disseram Aquilhas que vieram bem antes de nós Por isso que canto com garbentão O meu verso tem bom, pois ele me falo Retiro de laço, de campo e mangueira Lavoura e bicheira, ardeio e cavalo Cantor e campeio, canseio e cantor Desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida No pampa e no verso a garganta Retrato o que fiz Com tempos de couro eu tranço uma rima Com músicos de crinho eu rabisco o poema Eu conto de coisas do mundo em que vivo O rio grande e lativo da pele morena Sou o bem-te-vi, catando gravetos Eu sou o soneto, pesquido no chão Sou a água jupira que o vento balança Não sou a esperança do velho carangão Cantor e campeio, canteiro e cantor Desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida No pampa e no verso a garganta Retrato o que fiz Em porto de alito pra ficar boninho Pra mim não existe estampa mais linda Que a tarde que fita tanto pra fora Para o cedo estendido e o furo bem branco Por isso que exalta este meu universo Minha vida e meu verso são coisas iguais Encantar sua terra, seu pago e sua gente Semeia a semente e não morre jamais Cantor e campeio, canteiro e cantor Desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida No pampa e no verso a garganta Retrato o que fiz Cantor e campeio, canteiro e cantor Desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida No pampa e no verso a garganta Retrato o que fiz Música Música Forte em minha alma, na lida campeira, nas rondas tropeiras que bem minha voz Ouvi, guardei tudo que disseram, as filhas que vieram bem antes de nós Por isto que canto com garba e entorno, meu verso tem tom no poesido que falo Retiro de laço, de campo e mangueira, lavoura e bicheira, arreio e cavalo Cantor e campeio, campeio e cantor, desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida, no pampa e no verso a garganta, retrato o que fiz Música Com tempos de couro eu tranço uma rima, com bufos de crinho eu rabisco o poema Eu conto de coisas do mundo em que vivo, rio grande e nativo, da pele morena Sou o bem-te-vica, tendo gravetos, eu sou o soneto, um escrito no chão Sou a guaju vira, que o vento balança, não sou a esperança do velho tranhão Cantor e campeio, campeio e cantor, desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida, no pampa e no verso a garganta, retrato o que fiz Música Pra mim não existe estampa mais linda que a tarde que vinda no rancho pra fora Parzeiro estendido e um touro berrando, tonada voltando e sacando as esporas Por isso que exalto este meu universo, minha vida e meu verso são coisas iguais Encantar sua terra, seu pago e sua gente, semeia semente e não morre jamais Cantor e campeiro, campeiro e cantor, desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida, no pampa e no verso a garganta, retrato o que fiz Cantor e campeiro, campeiro e cantor, desca de valor, de sonho e raiz No braço eu garanto minha vida, no pampa e no verso a garganta, retrato o que fiz Um abraço eu garanto minha vida, no verso a garganta, retrato o que fiz Obrigado Obrigado